Tolkien's Road, o filme independente que antecedeu a biografia dos cinemas. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar sobre a vida e obra do autor, já peço que deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Este TT é em homenagem aos novos padrinhos aqui do canal. São eles, Eduardo Silva, Rodrigo Weberlin Ramos, William Santos, Fábio Jardim Paladino, Lucas Felipe, Marlon Shinichi, Okazawa Alves e Gabriel Zucchi Bagatini. Muito obrigado, meninos! Vocês ajudam demais! E o que é o Tolkien's Road? Ele é um filme independente lançado no YouTube em novembro de 2014. Ele é um filme americano rodado em Los Angeles. Tem 35 minutos, o que faz dele um média-metragem. Ou seja, qualquer filme acima de 28 ou 30 minutos já não é mais um curta, é um média. A sinopse do filme, escrito pelo próprio diretor do filme, ficou assim. A história da jornada de J.R.R. Tolkien, que conduziu à escrita de O Hobbit, seu primeiro livro. Mas antes que ele possa trazer ao mundo a Terra-média, ele deve superar o trauma da luta na Primeira Guerra Mundial e encontrar sua voz novamente. A imaginação de Tolkien ganha vida aonde quer que ele olhe na forma de elfos, anões e dragões. Mas é quando ele conhece O Hobbit, é que ele é transportado numa viagem de autodescoberta que mudará para sempre a si próprio e o mundo da literatura. Essa sinopse foi escrita por Niangrin, que na época era apenas um estudante de cinema. Ele escreveu o roteiro, dirigiu, filmou e editou o filme. Pois é, ele fez tudo isso. E ainda conseguiu a grana para filmar. Como ele fez isso? Através daqueles sites de crowdfunding, quando as pessoas doam dinheiro para determinado objetivo, mais ou menos como os padrinhos e madrinhas fazem aqui. Então ele conseguiu um relativo valor para começar o trabalho. O filme tem apenas 30 mil visualizações no YouTube, o que é baixo para um filme indie. Ele contou com a ajuda de amigos e familiares em outras funções da produção. Se vocês quiserem conferir, a gente tem uma playlist aqui só de filmes independentes. E eu apresento todos esses reviews de filme, porque eu acho muito legal. Aliás, tem vários filmes legais. In the Forest of Tom Bombadil, Born of Hope, The Hunt for Gollum. Enfim, tem muita coisa legal nessa playlist e está aqui embaixo, é só vocês conferirem. Para esse filme, ele criou este pôster aqui, a Journey That Changed Literature Forever. Uma jornada que mudou a literatura para sempre. E a gente tem aqui o Tolkien, a figura de um hobbit, Gandalf, um guardião, um Nazgûl, um soldado de guerra e aqui uma cena de guerra. Eles criaram esse logo aqui que eu achei até bacana, tem o quê dourado, do anel e tal, Tolkien's Road. Então ele ficou com uma cara profissional, inclusive o Tolkien está aí com cachimbo, com aquelas roupas bem clássicas que o Tolkien gostava. Então essa carona aí que eles deram para o filme de novembro de 2014. Já vamos dividir em pontos fortes e pontos fracos. Um dos pontos fortes desse filme é o figurino. Ele é muito bom, os personagens estão bem caracterizados, tanto os de época, como os que vivem no mundo primário do Tolkien, quanto os da Terra-média que aparecem aí durante o filme. Aqui é uma imagem da casa do Tolkien, então eles colocaram uma mobília mais antiga, uma máquina de escrever, uma poltrona de couro. Ele está aqui com um paletó de tweed, ele gostava muito de tweed, que é aquele tecido mais encorpadinho, um colete, até o colarinho, aquele colarinho mais retrô, que ele é arredondado, o nó da gravata é bem fino. E o ator até que lembra um pouco, sim, o cabelinho para trás e tal. Então, o figurino é um ponto bem bacana. Outro ponto forte que nós temos nesse filme são as citações que nós temos aos livros, tanto do Legendário da Terra-média, quanto de cunho biográfico, como o do Humphrey Carpenter. Porque nós temos lá passagens inteiras, como, por exemplo, a carta que o Geoffrey B. Smith escreve para o Tolkien, e que incentivou o Tolkien a voltar para a sua mitologia. A carta é lida na íntegra e ficou uma parte bem bonita. Inclusive, o Geoffrey Smith é esse ator aqui, que está como soldado, porque é uma das reminiscências do Tolkien. Ainda falando do figurino, que foi o ponto anterior que eu destaquei, nós temos aqui um figurino bem bacana de soldado e aqui um de elfo. Então essas referências, essas citações que aparecem na íntegra, elas são bem bacanas e deixam o roteiro mais fiel à vida. Um outro ponto muito positivo são os easter eggs. Eles estão espalhados ao longo de todo o filme. Então você tem o The Book of Lost Tales, que é o livro dos contos perdidos, que é o volume 1 e o 2 da história da Terra-média, que vieram a originar o Silmarillion depois. Nós temos Beowulf, The Monsters and the Critics. Tem o Tolkien andando de bicicleta para lá e para cá em Oxford. Eles citam o The Eagle and Child, o pub. E tem uma cena muito legal, que é o Tolkien vestido de guerreiro anglo-saxão, segurando um machado com o rosto pintado e tal. E ele persegue um coitado de um vizinho dele, rua abaixo, vestido assim, dando um susto no coitado. E isso realmente aconteceu e está na biografia do Carpenter, essa verdinha aqui. Então eles pesquisaram a fundo essa biografia. Ficou bem legal esse easter egg. E tem outros ao longo do filme. Outro ponto positivo é a linha do tempo, porque os acontecimentos respeitam a cronologia da vida do autor. Algumas dessas coisas seriam, por exemplo, a amizade com C.S. Lewis, que é mostrado com esse ator aqui. E a conversa que eles tinham em Oxford. E, por exemplo, coisas como numa época em que o Tolkien e a Edith já dormiam em quartos separados, também é mostrada. Outro ponto positivo é que os atores, em sua maioria, são bons. Em especial uma elfa aqui. Está tocando uma flauta de pan aí. Ela fala muito bem élfico durante uma fala longa. E ficou bonito, ficou sonoro. Os atores que fazem C.S. Lewis, a Edith Tolkien e o Christopher, que é um menininho, um garoto, trabalham muito bem. Já o que fez Bilbo, Tolkien e Gandalf são razoáveis, mas no conjunto os atores são muito bons. Agora vamos aos pontos fracos do filme. Um dos pontos fracos é o roteiro em si, porque apesar de ele ter boas citações, referências, respeitar a cronologia e fazer leituras na íntegra, ele tem um problema que muita gente achou que existiu na biografia de 2019, com Nicholas Hoult e com a Lily Collins. Existe uma mistura entre ficção e realidade. Só que ao contrário da produção da Fox no cinema, onde isso acontece de uma forma bem suave e você entende que aquilo ali só permeava a vida dele, aqui me parece que Tolkien realmente tinha alucinações e ele misturava os mundos. E isso eu não gostei. Eu achei bem ruim. Quando vocês assistirem esse filme e vocês assistirem a biografia de 2019, vocês vão ver como o filme de 2019 conseguiu dar o tempero da fantasia na vida do Tolkien e como aqui as coisas são bagunçadas e o Tolkien muitas vezes parece um completo doido. Essa imagem aqui mostra um dos exemplos, porque a gente tem o Geoffrey Smith, da TCBS, vestido de soldado e o Tolkien, já mais velho, com a roupa dele de professor, ajudando ele. Então ele viveu as duas cenas ao mesmo tempo. Aparecem uns Nazgul perdidos no meio do caminho. Eu achei bem confuso e não gostei, não. Uma coisa que é muito ruim no filme, que é o segundo ponto negativo, mas para mim é o pior, é a música. A música não adiciona, não gera pico, não emociona quando tem que emocionar. E a edição de som também, que é quando você tem efeitos sonoros e a música trabalhando junto, é bem fraca. Então, assim, a parte de sonoplastia, péssima. Um outro ponto negativo é a cenografia. A cenografia, eu até mostrei uma cena aqui que tinha mobília, tinha a máquina de escrever, mas ela bate na trave. Sabe quando as notas não saem aquela nota, aquela nota hispana dá uma trasteada? Pois é. Aqui é tudo batendo na trave. Por exemplo, aqui a gente tem um piquenique élfico. Então você tem aqui as frutas, a elfa está ótima, super bem vestida, mas ele não compõe. Ele deixa a cenografia. Tipo, ele coloca um elemento e acha que aquilo ali funciona. Não. Você teria que ter uma série de outros elementos preenchendo esses vácuos aqui para que você realmente criasse uma sensação de aquilo estar existindo. O que fica aqui é só um simulacro. Só fica aquela ideia da simulação. Fica faltando alguma coisa. E isso fecha o último grande ponto negativo, que é a fotografia. Então a cenografia e a fotografia conversam muito. Quando você tem uma cenografia fraca, é até difícil da fotografia ajudar alguma coisa, porque a fotografia tem que contar com o enquadramento. Seja com uma paisagem ou seja com uma composição de outros elementos. Então ela não adiciona, não parece que o filme é um filme de época. Ele parece que é alguém tentando fazer um filme de época nos tempos atuais. Então infelizmente ficam os pontos negativos. Roteiro, música, cenografia e fotografia. Na conclusão dessa resenha, é claro que o diretor do filme da Fox, Searchlight, assistiu esse filme. Com certeza ele assistiu e teve ele como referência. Não só por essa questão da ficção em realidade. Mas eu acho que ele olhou a questão da ficção em realidade e falou, opa, eu vou acertar isso daqui. Então ele tomou isso aqui como base e falou, eu vou melhorar. E o final dos dois filmes é o mesmo. Ou seja, seria muita coincidência o filme biográfico de 2019 ter o mesmo final que esse daqui. Então faz o seguinte, assistam os dois e tirem suas conclusões. O DVD do filme Tolkien já está pipocando por aí em alguns lugares, pelo visto. Pelo menos em Portugal a Inês já comprou esse DVD. Assistam os dois e tirem suas próprias conclusões. O link do filme para você assistir está aqui embaixo, só que ele não tem legendas em português, só tem as legendas em inglês. Se coloca lá naquela opção na parte de baixo da tela, ali ele vai aparecer legendas em inglês. Mas é um filme curto, de 35 minutos. Vocês vão conseguir entender o grosso dele. O básico dá para pegar. O filme tem mais pontos positivos do que negativos, mas ele não passa de um filme razoável, nem um filme bom, eu diria. A ideia foi boa, a execução nem tanto. Isso é muito comum em arte. Entendo o valor da produção e respeito o trabalho, mas eu ainda acho que estava com uma cara de projeto de estudante como era na época. Acredito que o diretor hoje faria algo melhor, em especial cenografia e fotografia que dão uma levantada no filme. Esse filme aqui vem para coroar a playlist da biografia do Tolkien, que o Sérgio fez um TT sobre a morte do Tolkien. Inclusive, na Thumb, o Tolkien está na Terra-média conversando com um anão. Acho muito legal, né? Então, a gente conseguiu fazer uma playlist inteira sobre a biografia, e a gente agora tem uma playlist muito grande sobre filmes. Mas, dentro desses filmes, esse é o primeiro que a gente realmente pode falar que tem um cunho realmente biográfico. Se você quiser ajudar o TT, é muito simples. Opção número 1, clica aqui, dá aquele like, deixa seu comentário e fala para os amigos. Opção número 2, você pode comprar seus livros na Amazon.com.br pelos links do TT que estão aqui embaixo. Você não vai pagar nadinha ali por isso, mas ajuda o canal. Também pode assinar a Amazon Prime pelo link do TT, que está aqui embaixo também. A opção número 3 é a que mais ajuda. Efetivamente, você pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT a partir de R$ 1,00 por mês. Ajuda demais, acredite. O link está aqui embaixo também. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais e as fanpages dos nossos amigos e parceiros que estão na descrição. Já estamos falando da biografia de Tolkien. C.S. Lewis tem tudo a ver com isso e nós estamos fazendo agora um diário de leitura de Nárnia. A Lena de Souza, a nossa menina de Lewis aqui do TT News, está fazendo agora um diário onde a gente vai lendo semana a semana e acompanhando com ela pelo Instagram. E no final de cada crônica, a gente tem um vídeo aqui no TT. Então vão ser sete crônicas, sete vídeos e várias participações no Instagram através dos Stories. Então aconselho, pessoal, assistam aqui a apresentação do projeto. Já tem até um cronograma em PDF lá no nosso blog. Está muito legal. Então acompanhem e bora ler Nárnia também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música Legenda Adriana Zanotto